Olha aí, neste momento a gente está acompanhando aqui a visita da equipe do selo Unicef no município, entregando ao prefeito Fábio Gentil, entregando o selo Unicef que Caxias recebeu. É só um sonho que a gente está tomando intenção do selo Unicef, portanto na valorização da própria município como na facilidade do selo Unicef de descarregamento do selo Unicef. É verdade. Está forte, estou sozinho. Aí, nesse caso, só uma fala rapidinho antes da entrevista, prefeito. Aqui, eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem aos caxienses, porque o selo, ele representa um compromisso também que o município cumpre junto à sociedade, seja na saúde, em vários âmbitos, onde a criança e o adolescente devem estar protegidos, correto? Claro. O nosso compromisso é com a cidade como um todo, com a saúde, com a educação, com nossos adolescentes. Com a cidade como um todo. Receber o selo Unicef abre caminhos para que o município possa buscar recursos e, consequentemente, possa valorizar toda a população caxiense. Hoje, nesse abimento, nesse certificado, nos garante que o município cumpriu tudo aquilo que prezava cumprido, para que pudesse manter o selo Unicef ainda em vigor. A gente valoriza e respeita, agradece a todos que fazem a Secretaria de Essência Social. Isso é um conjunto, não só do prefeito, mas de todos aqueles que se empenham junto ao município de Caxias e fazem com que o município de Caxias possa se enaltecer cada vez mais. Obrigado.